Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo com a nossa querida Ana Pacifica outra vez. Já colaborámos uma vez e hoje estamos aqui a colaborar duplamente. Não só temos vídeo no canal da Ana e este dois, quando temos uma giveaway gigantesca a correr, tanto no nosso Instagram como aqui no YouTube. As regras vão estar todas na descrição. O que é que é obrigatório vocês fazerem sem dúvida? Seguirem a Ana tanto no Instagram como no YouTube e a mim idem. Aqui no YouTube têm que subscrever e seguir ao Instagram. Temos aqui uma giveaway de quase 50 produtos, à volta de 370€ em produtos da NYX, que nós as duas juntámos para vocês terem para vocês, para as nossas amigas, para as nossas irmãs, para a família. Têm aqui vários tons de base, vários tons de sombras, vários tons de batons, de gloss. Há aqui para vocês se divertirem à brava, até fazerem uma reunião familiar com um boi de produtos. E juntámos isto com muito carinho. Portanto, fui eu e a Rita. Ela colocou os produtos dela, eu coloquei os meus. Portanto, nós esperamos muito que vocês gostem deste tipo de livro. Se aproveitem, participem muito. O vídeo de hoje vai ser, no caso da Ana, vamos experimentar Boca Rosa. Dito, muitas famílias vão experimentar Boca Rosa. E aqui é o meu vídeo. Para mudar um bocadinho a vibe, ou seja, não sei sempre estar a experimentar produtos, etc. Nós vamos agora a um evento a seguir e eu decidi maquilhar a Ana. Já andávamos a falar disto há imenso tempo. Portanto, fiz-lhe esta maquilhagem. Foi uma maquilhagem rápida e relativamente simples. Super rápida. Já, eu sou rápida. E maquilhei-a basicamente e conversámos sobre cenas. Basicamente é quase um Get Ready With Me, em que eu estou a maquilhar a Ana pela primeira vez. E basicamente é isso. Basicamente é uma conversa entre duas amigas a falarem de deals Black Friday. Produtos que gostamos, produtos que não gostamos. Cenas variadas enquanto eu faço a maquilhagem a Ana para agora seguimos para o evento. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto. Por isso, vamos começar. Assim, já estou com esta maquilhagem. Vocês têm que ver o vídeo da Ana. Obviamente, nós tivemos de experimentar Boca Rosa e eu fiz esta maquilhagem. E a Ana também fez uma muito gira. No meu vídeo estávamos no meio de fazer um Get Ready With Me e falar de alguns deals, algumas coisas que nós gostamos. E a gente vai maquilhar as duas. Como nos atrasámos, eu vou maquilhar a Ana. Porque até o meu dia giro maquilhar a Ana, porque eu nunca maquilhei. E eu errar ser maquilhada. Estou ansiosa que eu ia ver trabalhos teus que eu tenho a durar. Mas não tenham grandes expectativas, nem tu. Porque não temos muito tempo. Portanto, vai ser uma cena simples, ok? Eu vou só maquilhar a Ana e vamos conversar. Estão a ver aqueles vídeos dos maquilhadores boé fancies a falarem com os seus clientes. Tipo, os Marios e as clientes da vida. Somos nós. Eu sou uma Kim e tu és um Mário. É sim, o meu pai chama-se Mário. Por os produtos todos na descrição em baixo, como sempre. Vou-vos mostrando, mas... Isto é só um produto muito chique. Como tu? Oh, meu amor, amor. Only the best. Eu não sei qual é a opinião que os teus seguidores têm sobre mim, mas eu às vezes pareço aqui tão tia nos teus vídeos. És um bocado. Mas és uma boa tia, não és a tia irritante. És a tia fancy. Queres que eu ponha o cabelo? Quero. Conheço a minha cadela, extremamente chata, mas que é o meu vídeo. Não aparece em todos os meus vídeos, portanto, agora veio a dizer um olá no vídeo da Rita também. Para não ser sempre a Gina, não é? Então é assim, eu tenho gostado... Sempre queria experimentar Pat McGrath. Vamos pôr o Hollywood Flawless Viltanana. Queres as tuas pincéis? Quero os teus pincéis. Eu não trouxe pincéis nem nada. Isto foi assim um bocado pensado à última hora. Por isso é que eu estou a dizer que não vou fazer nada de especial, porque nem sequer tenho nada pensado. Vai ser assim um bocado há malucas. Mas isto vai com a esponja, vai doer. Eu disparei-me com Pat McGrath. Esta rapariga tem montes de Pat McGrath e fiquei apaixonada. E pensei, vou perder amor a uns cêntimos. E de repente, eu tenho uma seguidora no Instagram, que é a Catarina, que me disse que para além de, na Black Friday, haver grandes ofertas de Pat McGrath... No próprio site da Pat McGrath. No próprio site e não se paga alfândega e vende tudo diretamente para Portugal, na boa. Sim, mas há uma coisa que me avisaram. O ano passado, na Black Friday, inclusive, vou-vos mostrar esta paleta, que inclusive já está num vídeo que nós mostramos. Sabes que ela está a 50€ na Holanda neste momento? É, mas a questão é que ela teve a metade do preço na Black Friday no site da Pat McGrath. Só que o que acontece, houve pessoas que esperaram 3 meses para esta paleta. Houve pessoas que só tiveram no ano seguinte. Mas, isto pode ter sido um bug, pode ter havido muitas compras. Eu neste momento estou a entrar no site da Pat e lá diz-me que são 3 dias úteis. 3 dias úteis, é boi é bom. É boi é pouco. É boi é pouco. O da Charlotte Celery, o oficial, também entregam muito rapidamente. Ou seja, não é 3 dias úteis, mas é tipo 5. Porém, eu nunca fiz encomendas do site da Charlotte. Eu encomendo tudo lá, porque eles têm imensos bundles e deals e não sei o quê. Malta, eu estou-me a sentir boa estrela. Tu aquiaste a Rita Pereira durante um é tempo. E ainda marquinha de vez em quando, quando ela diz Rita, vem e eu vou. Oh meu Deus, eu estou-me a sentir muito frita. Ok, como base, eu vou pôr uma base que eu adoro. Vocês já viram aqui no canal muitas vezes, que é a da Chanel, que é Ultra-Lutã Velvet. E agora a nova, aquela das bolhinhas, que quando vocês virem este vídeo, para cá não sei se já saiu em review aqui no canal. Anyways, há de sair uma review de uma base da Chanel que a Ana tem. E eu já tinha experimentado, mas ainda não tinha comprado aquela das bolhinhas. Sei. E se há de vir aqui para o canal, eu já gravei. Esta aqui é uma base que eu adoro e acho que pouca gente fala. Deixa um aspecto blur maravilhoso. Tem que se ajeitar bem. Fininha, com boa cobertura, um matte aveludado, que dá um efeito blur muito bonito. Eu pensei, Ana, tenho experimentado isto. Eu não me gostei. É bem fixe. Portanto, vou utilizar esta em ti, porque fica assim bem bonita. Agora houve um momento de fofoca que foi cortado. Isso. Há coisas que devem ficar no segredo dos deuses. Só temos uma testemunha que se chama Kiki. Sabem que, Ana, há bocado introduzi um produto que eu experimentei, que é da marca da Camila Coelho. Ela Luz. Ela Luz. E é um bronzer em creme que a Ana adora. E eu já tinha namorado no site, mas nunca encomendei. Pá, é lindo. Eu vou utilizar agora a Ana Lá porque eu achei que era tipo, boa bonito. E vocês têm que ver como é que ela suporta, visto que eu não o tenho. Ou vêm agora ou não vêm nunca, não é? Vêm, vêm, porque eu empresto os produtos de todos. Ela é maior. Estão assim, em stick. É boi cremoso. Sabes que isto faz namorar o bronzer da Chanel, em termos de textura? É. É boi parecido. Estás experimentado? Não. Eu vou tempos de estar. É muito parecido. É que este aqui, por norma, os sticks costumam tirar a base de baixo. E este não, quer dizer, esta base eu não sei, não conheço. Não, mas vai aguentar bem. Que eu uso muito bronzer em creme com esta base e funciona super bem. E este aqui, tipo, se tu fizeres assim, se arrastares ou não resolva. Mas se batucares um pouquinho, ele funda-se muito bem. Não sentes isso? Sinto. Gosto bem. Mas sabes que não é daqueles que têm boa cobertura. É super construível, que eu gosto. Ou seja, pode ficar num efeito muito natural ou pode ficar uma cena mais intensa. Sim, claro. Vou ir para lá, querida. Vou fazer aqui uns check-up. Vocês não estão a perceber? Ela é mesmo ganda profissional. É que ela está, tipo, aqui toda encolhida a fazer misto. Tu visse os sítios onde eu já tive que maquilhar, onde eu tive que pôr os produtos e onde eu tive que tar. Neste momento aqui já está a aparecer no vídeo. Olhem aqui. Sim, é que ainda temos aqui a cadelinha no meio de nós que está amorosa. Ela está, tipo, agora é que ela está a viver a melhor vida dela. Ela que é, agora está a ter a atenção das duas. O que é que achas que vai haver aí de zilos bons para a nota? Olha, é assim, não quero ser desmancha prazeres, mas acho que este ano, pelo menos até agora, estão a haver muito poucos lançamentos de Natal. Portanto, ou eles saem todos depois da Black Friday, se acontecer é porque as coisas vão sair nas próximas duas semanas, o que eu não estou a ver que aconteça, porque as lojas estão muito vazias de produtos. Boas compras, olhem, boas compras são. Claro que nós aqui não conseguimos dizer, olhem, estes vão estar com desconto porque não sabemos. Só no próprio dia, não é que se percebe o que é que vai estar e o que é que não vai estar. Mas na generalidade, na cosmética, quando imaginem, por norma é 25% em perfumes, 20% em maquilhados. Acho que a Sephora normalmente faz tipo 25% em tudo. Aliás, deve ser, certo, marcas exclusivas, vá. E mesmo assim, se querendo a Black Friday, se calhar incluem algumas marcas exclusivas. Não todas, mas algumas, não é? A Look Fantastic faz grandes descontos, normalmente. E depois com os códigos no topo. Olha Douglas, eu vou-vos dizer uma coisa, eu gostava de tentar, se entretanto não esgotar, comprar o calendário de advento da Kelly Jenner. Ah, ela tem calendário de advento este ano? Tem, e tipo, já está esgotadíssimo no site dela do teu comboioamento com aquilo esgoto. A sério? São 159 euros. E em produtos? Tem produtos de skincare, produtos de maquilhagem, mas eu estou tipo naquela ai, será que eu compro? Será que não? Eu esbardalhei-me no da Charlotte Tilbury. Mas valeu a pena? 300 pós em produtos, é quase que full size. Só que a questão é, eu estive a ver o calendário de advento da Charlotte e eu já tenho muitas coisas de lá, por exemplo. Sim, eu tenho alguns produtos da Charlotte, mas esta menina dá-me 10 a 0. Não, não, porque imagina, tu tens aquela, tu tens este, por exemplo, eu adorava ter este contorno que ela está a usar em mim. Os produtos que tu queres especificamente são produtos tipo com cor, que não vêm normalmente nos calendários do advento para serem mais universais, ou seja, para ser um calendário que dá para todas as pessoas e todos os tons de pele. E agora tu estás a fazer o que? As minhas sobrancelhas? Faz as minhas sobrancelhas. Que o da Benefit. Uhum. O teu estás a usar? Eu tenho. Dois. Porque esta rapariga ficou um bocado assustada a bocado. E eu usar o meu lápis de sobrancelhas, eu uso quatro. E ela usou dois. Ela usou o número quatro. É que o número quatro, vocês não estão a perceber, é muito escuro. Mas tipo, tu estás com o número quatro agora? Estou, nem me parece. Porque eu uso uma malzinha bem leve. É, também depende da forma como se aplica. Tipo, o meu é daqueles que tu podes carregar à vontade, não vai dar erro. Sim, exatamente. Pois é, eu uso uma malzinha leve e tal. Preenche em dois ou três chites e está feito. É isso. Nos olhos, eu tenho aqui a paleta que ela tem. Eu tenho aqui, é dela. É da Charlotte Tilbury. É o que ela? Instant Eye Palette. Smokey Eyes Are Forever. Parece castanha, mas é assim enjevardeada. Mas eu vou ao bronzer. Isto é só para cá, é só para dar uma definição. Podes fazer verdes que eu adoro. Nós vamos fazer. Vocês tinham dito há relativamente pouco tempo no Instagram que gostavam que, em termos de conteúdo de Natal, que eu fizesse guias de prendas, eu fiz isso para aí há uns dois anos e estava numa de se calhar a fazer este ano outra vez. E que melhor maneira de fazer as seguidas do que acompanhada? Se uma cabeça já pensa bem, imaginem duas. Portanto, eu fazia para o meu canal, com a Ana, sugestões de prendas até 50€ e no teu de 50 para cima. Bolas. O que é que achas? As pessoas vão literalmente dizer, oh Ana, vai te lixar no furo também. Ou então vá, ou então até 30€ no meu e aí depois dos 30€ no teu. O que é que achas? Pode ser. Já achas que é mais razoável? Pode ser. Acho que sim. Então, se acham que estes vídeos eram uma boa ideia, digam, faríamos em Dezembro. Eu acho que são uma boa ideia. Ou então podemos dar, imagina, tu dades sugestões de produtos mais baratos, sugestões de produtos mais caros no teu vídeo, tipo tudo no teu e no meu, experimentamos fazer, fazemos os duas do nosso cabelo. Uma faz cada coisa, outra fala dos produtos que usa no cabelo. Mas se bem que nessa altura faz mais sentido falar de... Sonhos de Natal. Yeah. Acho que sim. Podemos sempre adequar um bocadinho e não tem que ser só produtos de beleza, portanto. Yeah, podemos pôr um bocadinho cada categoria e pronto, podem mesmo dar aí sugestões também de que géneros de categorias é que gostavam que falássemos, porque obviamente há categorias que provavelmente nos vão passar ao lado e podem dar sugestões que é mais do que bem-vindo. Parece como nos está a acabar, está a abrir assim um dilúvio de água em Lisboa. Está tipo tudo fechado, estradas cortadas, está tudo entupido, caiu tipo assim uma carga de água daquelas e nós estamos a rezar para que consigamos chegar... Horas decentes, no mínimo, vá. É isso. Conta lá a tua experiência com... Eu nunca experimentei skincare da Kiko, sabes? Tenho um bronzer, que acho que é muito bom, que até foi a recomendação do André. Este top coat glitter que foi de Natal específico, que é a Holiday Gems. Se estes se irem, estes tendo outra vez, porque eles lançam sempre as mesmas coleções só com packaging diferentes. Se estes se irem outra vez, vocês têm que ir comprar, que isto é bem parecido àquela sombra, a Space Cowboy da Urban Decay, que toda a gente ama, que está sempre escutado. É igual, só que mais seco, ou seja, dura mais nos olhos do próprio Meta Space Cowboy. No meio disto tudo, eu estou a durar-lo porque a Rita já não está a trabalhar com pincelho, é só com dedos. Com dedos, já, pois, é aquelas coisas, a pessoa vai alterando um bocado o método de aplicação para o que sente que... Olha, o que é o que sente. Estão acesa por ver. Tipo, eu gosto muito de conjugação de cores e tudo, está cheio de glitters em baixo, lamento, mas gostaste depois dos corpos. Vou pôr um bocadinho de lápis. Eu não consigo ver nada, mas eu espero que vocês estejam a gostar, eu estou ansiosa por ver este look. Precisas nunca mais gostar. Isto é petrographic health, ele bem, portanto só pode estar bom. Eu gosto. Fecha? Estou aqui. Está bem cheio de glitters, depois vais ter que ir ali ao pé para verem. E está, assim, bem shining star. Tons oleudos, ou seja, é os cobros, os dourados, os castanhos, dá para tudo. Estes glitters, espalhando, saltam fora. Muito bem, então, para finalizar, vamos ao lápis de lábios. Eu vou utilizar este da Uda, que é o Lip Contour 2.0 Sandy Beige. E vou utilizar o gloss de pato, que é lindo e vai ficar muito bem aqui, que é o Bronze Venus. Vou fazer aqui o lábiozinho à menina. Isto é de retrato? É. Dá sono de ser maquilhada. Dá sono de ser estrela. Estrela é difícil, não sei eu. Ah, eu posso ir diretamente com isto no teu lábio? Isto é teu. Ah, que lindo. Meu Deus. Será que isto vai entrar na Black Friday? Eu não sei se vai entrar na Black Friday, mas o sete de Pat McGrath está com um kit disso. É para me dar? Aham. Naqueles deals da cena. Incríveis. É que as pessoas não ligam estes glosses da Pat McGrath. Isto é bem lindo. E não tem tanta saída. Este holográfico, a malta tem muito medo por causa de ter vários tons diferentes, mas isto fica com uma dimensão linda nos lábios, ou seja, em vez de vocês estarem a ver só uma cor, estão a ver uma dimensão de cores lindíssima quando bate a luz. Magnífico. Isto fica tão bonito. Estou. Acho que o meu trabalho está feito. Deixa-me ver. Meu Deus. Está pronta para o reveal final? O que é que vocês acham? Antes dela ver. Malta, eu preciso de ver. Chega-te mais perto. A malta tem que ver. Calma. Ah, pego. O que vocês acham desta rapariga? É assim, o tom de base está um niquinho mais escuro. Mas o que? A câmera nem se nota. Tenho medo. Tens medo de não gostar. Pá, adorei. Olha os meus olhos, até ficaram mais verdes. Eu adorei esta maquilhagem. Rita, estás contrata? Eu preciso de ti. É sim. Eu preciso de ti na minha vida. Oh, meu Deus. Olha para isto. Está lindo. Gosto muito. Gosto muito. E foste buscar os tons que eu mais gosto. Sabem que conforme ela estava a fazer maquilhagem eu pensei, ai meu Deus, eu vou tirar minha pele cheia de buracos, porque eu pensei, será que a base vai aguentar as cutucadelas que ela estava na minha cara, que ela passou o tempo todo assim. Ai gente, está incrível. Como assim? Onde é que o glitter estavas a falar? Tipo, não vejo nada. Os lábios estão muito bons. Põe um bocadinho mais de blush, no entanto. Estou. Fá. Queres por mais blush? Um bocadinho, só um minquinho. Não sei, não meteste blush. Não meteste blush. Meti muito pouquinho deste tijolo que também esquentou. Ai, gosto tanto. Ai, está a tirar. Pronto, e é isto. É assim. Estás nunca aprovada. Estou me a falar a sério. Não é por ser aqui para o vídeo, se eu não gostasse, juro que dizia no teu vídeo. Mas juro que gostei. Já houve maquilhagens que eu não gostei que me fizessem. A próxima fazemos uma mais ilustrada. Não vai nada do outro mundo. Está incrível. Isto vai ficar incrível na roupa que eu vou levar a seguir. Pronto, pronto. Vai fazer um sucesso. Oh meu Deus. Amiga, eu gostei boé. Sério? Eu gostei boé. Gostaste mesmo? Estou me a falar a sério. Ok, vá. Juro-te. E tu foste tão rápida que eu pensei que lanteares. Ah, estou linda! Estou fora. Eu vou pôr as minhas roupas que vai ficar com os dedos. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, isto foi um vídeo mais relaxado. Eu estava mais a maquilhar aqui a Linda e estávamos a falar de coisas, mas acho que foi um vídeo giro para variar. Para não ser sempre, tipo, estes produtos, estes, aqueles, vamos testar lá lá lá, que tipo, é bem giro, mas é giro variar. Termos aqueles momentos em que estamos só na conversa. Todos nós. Próximo ano vamos fazer uma coisa, as duas. Vamos nos maquilhar uma à outra. Bora. Bora. Espero que tenham gostado da maquilhagem que eu fiz à Ana. Ela parece satisfeita. Não se esqueçam de participar no nosso giveaway, you guys, isto está, são quase 50 produtos, 370 euros mais ou menos, um bocadinho mais, um bocadinho menos, em produtos. E vocês têm aqui prendas de Natal para vocês e para darem às vossas amigas, às vossas irmãs, o que quiserem. Nós juntámos literalmente um pouco das duas para termos aqui escolhas para toda a gente. Portanto, passem no vídeo da Ana, passem no Instagram da Ana, passem no meu. São quatro coisas que tenho a fazer. É isso. Mas vejam as regras todas aqui abaixo na descrição. Vamos deixar tudo certinho. Eu gostei muito de estar neste vídeo. Muito obrigada, Rita e o adorei. Adorei a maquilhagem. Em sério, contratem a Rita porque assim eu estou mesmo muito fã. Para me contratarem, mandem e-mail. O meu irmão está na descrição. E-mail, e-mail, ok? Eu ligo, mas eu sou especial. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até o próximo vídeo. Mua! Mua! Tchau, tchau.